Olá! Não te vi aí? Desculpa! Eu tenho que parar de fazer estas introduções, não metem graça nenhuma. Olá! No vídeo de hoje vou-vos mostrar o quão má pessoa eu sou, tirando um teste de personalidade. Existem tipo 45 milhões de vídeos de pessoas a fazer este teste e como eu não tenho ideias originais, eu vou fazer exatamente o mesmo. Eu faço este teste de 5 em 5 meses, eu sou estranha e vocês vão perceber isso no final deste vídeo. E por isso eu já sei o resultado que me vai dar, mas pronto, vocês não sabem, por isso... E é... Tenho aqui a minha jarra, copo, caneca, vaso. E tem água cá dentro porque estar hidratado é a minha prioridade. E a vossa também devia ser. Vamos lá começar! 3 coisas que você precisa de saber antes de fazer o teste, que vai ser uma seca. Está dito. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Bem-vindo à sua entrevista de um pego. Por favor, fale um bocadinho de si. Quem sou eu? Será que eu digo que eu gosto de fazer um estampolivro? O que é que eu gosto de fazer um estampolivro? A senhora nem sequer está contratada e eu já a despedi. Sim. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece o seu entorno. Yes. Você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível. Não. Eu demoro cerca de duas horas a responder a qualquer coisa. Peço desculpa. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão. Vocês não me querem ver estressada. Eu sou a coisa mais insuportável do mundo. Você se sente superior às outras pessoas? Claro que não. Você é geralmente muito motivado e cheio de energia. Eu tenho os meus dias. Vencer o debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Yes. Se é yes, porquê que eu fui pôr discórdão? Eu não quero saber se perco. Eu não tenho problemas em perder. Por isso. Você frequentemente sente que tem que se justificar para outras pessoas? Você não se importa em ser o centro das atenções? Mais ou menos. Quando eu vejo que as pessoas estão todas com atenção em mim, eu fico assim. Oh meu Deus, elas estão com atenção em mim. Ana, não faças porcaria. Por favor, diz alguma coisa interessante. Acabo por dizer alguma coisa que aborrece e elas viram as costas. Por isso... Eu concordo um bocadinho. Só um bocadinho. Você se considera mais prático do que criativo? Não. Não. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Há três anos atrás eu fui a Londres e... Calma. Eu comprei este caderno para planear a viagem. Eu comecei um ano antes a planear. E eu pus todos os detalhes aqui. O aeroporto. Os lugares do avião, ok? Mas como isto foi há três anos atrás e eu já não sou esta pessoa... É. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante que a sensibilidade das pessoas. Não. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica e organizada. Yes. Eu posso só me pressa a não fazer nada durante horas, como de repente, em meia hora, faço tudo. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social. 100%. Yes. Se existe a opção de ficar em casa, eu vou escolher essa opção. Ainda vamos no 40. Isto dizia que demorava 12 minutos. Claramente, não me conhecem, porque eu faço tudo muito lentamente. Se alguém não responder ao seu e-mail rapidamente, você começa a se preocupar... Você começa a se preocupar se... What? Você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada. Não. Eu só digo isto porque eu costumo ser a pessoa que não responde, por isso. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e nos seus eventos. Discordo. Os meus sonhos têm sempre rinocerantes a voar ou, sei lá, um monstro gigante com 4 olhos. Nunca tem algo real. Além disso, eu sou a única pessoa que sonha sempre com famosos. Estive a falar disso com uma amiga minha e ela diz que nunca sonhou com famosos e eu fico do género. Eu sonho todos os dias com famosos. Não sei se isso é bom ou mal, mas... Suas emoções o controlam mais do que você as controla. Yeah! Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada. Sim. Embora eu tenha os meus dias. Mas sim. Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho. Concordo. Você frequentemente contempla as razões da existência humana. Sim. A lógica geralmente mais importante do que o coração na hora de se tornar decisões importantes. É mais importante. Mas eu não a uso, por isso. Se o seu amigo está triste por algum motivo, é mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões para enfrentar o problema. Yep. Você se sente com mais energia após despender tempo com as pessoas, não. Você aperte suas coisas com frequência. Sim. Meu papel. Ai, estou sempre a apagar as coisas. O papel. Agora, a sério, onde está o papel? Oh my God, onde é que eu pus o papel? Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados. Certo. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação. Não. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam. Não. Se vocês alguma vez tiverem vergonha de, por exemplo, fazer qualquer coisa na rua, pensem assim. Vocês provavelmente nunca mais vão ver essas pessoas na vida. E podem ser uma história interessante. Eu não expliquei bem, mas basicamente eu queria dizer que vocês podem se tornar uma história interessante que aquelas pessoas vão contar aos amigos. Preocupem-se menos. Vamos todos morrer no fim por isso. Você tem uma tendência a procrastinar. Oh. Estamos a falar a minha linguagem agora. Até não haver mais tempo para fazer tudo. Verdade. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Hey. Resultado já? Oh meu Deus. Acabou. Oh. E se não sair o que me sai sempre? Yeah. Saiu exatamente o mesmo. E N. V. P. T. Sou 18% extrovertida. Mudei. Oh meu Deus. Eu antes era 17. Agora sou 18. Sou 28% julgador e 72% explorador. Eu não sei para o que é que isto quer dizer, mas eu vou dizer que sim. Eu procuro sempre o melhor nas piores pessoas e eventos, procurando o jeito de melhorar as coisas. Oh. Eles são considerados dotados quando se trata de aprender uma segunda ou terceira língua. Bem. A minha melhor nota é em inglês, por isso. Escuto muitas pessoas, mas falo com poucas. True. Mediadores que você possa conhecer. William Shakespeare. Uau. Leva as coisas demasiado a peito. Ok, olha. Eu não vou ver o resto, porque eu estou-me a sentir atacada. Eu quero ver a minha carreira. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu não sei para onde é que eu vou. Uau. Onde é que eles arranjaram esta foto de mim? Em qualquer aula. Está aqui a dizer que o meu trabalho de sonho, quando eu era pequena, era ser autora. E eu queria ser autora, mas eu também queria ser muitas coisas como limpadora de grafitis, por isso. The internet. Isto está a acertar em tudo. Eu estou com medo. Conclusão. Este site é bruxaria porque acabou de fazer 20 parágrafos sobre mim. Uau. Ah, para continuar tenho que pagar. Ok, então. Adeus. Espero que este vídeo não tenha sido, assim, tão secante como parece. Eu vou deixar o link lá em baixo para vocês fazerem o teste e eu gostava de saber qual é a vossa personalidade. Espero que tenham o resto de um bom dia, semana, vida, não sei quando é que vou vos voltar a ver. Se não se importam, podem deixar perguntas para o nosso Q&A. E pronto, é isto. Já vou parar de falar. Tchau. Eu não consigo chegar lá com a mão, mas... Yeah. Eu não consigo chegar lá com a mão, mas eu não consigo chegar lá com a mão, mas eu não consigo chegar lá com a mão. Eu não consigo chegar lá com a mão, mas eu consigo chegar lá com a mão.